E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um vídeo tão esperado, que é mostrando os kits do Realizando Desejos de Fãs. Pra quem não sabe, eu gravei um vídeo explicando como participar, foi pela Shopee, então eu basicamente liberava kits em horário surpresa e quem comprasse primeiro ficaria com o kit, só que eu mesma pagava o boleto pra pessoa. E foram oito ganhadores, gente. Aí eu vou mostrar com detalhes a pessoa, o que ela escolheu, o que foi surpresa e vou mostrar embalando pra vocês, tá bom? Primeiro eu deixei cada pacotinho separado, né? Como eu falei, foram oito kits. E aí, pra ficar igualzinho pra todo mundo, eu já separei a cartinha, com o nome da pessoa, parabéns, com carinho, Kathleen Soares. Tem a cartelinha de adesivo, tem essas estrelinhas que são de papel compact, então é pra usar como adesivo, é só tirar aqui atrás, que fica com colinha, igual adesivo mesmo, sabe? Então todo mundo tem a cartinha, com o recadinho igual, só muda o nome da pessoa, né? A cartelinha, os adesivinhos e o kit que a pessoa escolheu. E assim, tiveram muitas pessoas que reclamaram, falando que foi injusto, porque, tipo, acontecia dela clicar em comprar e na hora de finalizar não dá certo. Só que, por que não deu certo? Porque alguém finalizou primeiro, né? Então eu achei uma forma dinâmica, uma forma justa. Teve muita gente que reclamou, que ficou chateada porque não ganhou, mas eu até fiquei meio chateada também, fiquei pensando se eu continuaria fazendo esses desafios ou não. Só que eu tenho certeza que eu tô deixando essas oito pessoas muito felizes, vão embalar com muito carinho. Então, por mais que algumas pessoas reclamem, eu vou continuar fazendo, porque essas pessoas ficaram muito felizes. E eu vou dar chances pras outras pessoas também ficarem felizes, tá bom? Então deixa muito like nesse vídeo, gente. Porque quanto mais likes, quanto mais inscritos, mais visualizações, mais kits eu poderei fazer, tá bom? Então vamos aqui dar uma voltinha pra ver como que ficou. Lembrando também que eu liberei, além dos kits dos horários que eu falei, eu liberei alguns kits em horário surpresa, no caso de alguém da sorte, assim. Eu não falei o horário específico, vamos supor, vai ser nove em ponto. Por quê? Porque muita gente que nem gosta do meu canal, só vê que eu vou fazer a realização do desejo, a gente vai estar lá, nove horas pra comprar e ganhar, sendo que nem é meu fã, entendeu? E esse jeito que eu falei, tipo assim, por volta das nove, então podia ser nove, nove e quinze, nove e vinte, só vai ganhar quem realmente quer, quem fica atualizando, quem tá tentando. Então, quem ganhou esse kit realmente quis, realmente se esforçou. Então, parabéns pra você que conseguiu, e parabéns pra você também que tentou, porque realmente tava difícil, era muita gente participando. Mas não fiquem tristes, que assim que eu puder eu vou fazer de novo, porque eu achei esse jeito super legal, tá bom? Pra quem quiser fazer uma compilha na minha papelaria, o link vai estar na descrição. Então vamos lá. Esse aqui é o da Bella Games, e ela escolheu um corretivo de nuvem, em fita, e uma brush pen, Ginza da Nupen. Nossa, brush pen e o pen. Enfim, aí faltou um pouquinho pra completar o valor, eu coloquei esse lápis da CIS bem bonitinho. Esse aqui foi a Juliana. Aí, a única coisa que ela escolheu foi a cola em fita da Molinha, ela falou que o resto podia ser surpresa. Aí eu escolhi o marcateço Generation Y da Nupen, gente, que ele faz três tipos de traço diferente, essa pontinha é muito legal. E eu escolhi a cor vermelho pastel, que é uma das minhas cores preferidas, que a Nupen tem, acho super lindo. Combinou com o marcateço, com a cola em fita, né? Peguei uma CIS Spirit, que eu gosto bastante, e um lápis pra completar o valor. E os kits também não são todos exatamente o mesmo valor, porque eu liberei valores diferentes. Teve de R$20, teve de R$30, teve de R$40. Eu ia liberar de R$50 também, só que algumas pessoas, mesmo com cupom de frete grátis, ainda deu mais de R$20 de frete. Então, passou um pouquinho do meu orçamento, e eu só fiz oito kits, mas eu queria ter feito dez. Mas é isso, né? Vamos continuar aqui. Aqui é da Valentina, e ela escolheu essa caixinha aqui, ó, que vem um ashtape, cartelinha de adesivo, bloquinho de notas, muito legal essa caixinha. E aí, também tem esse marcateço Ginza, Generation Y, cinza. Esse aqui é o do William, e aí ele falou que queria o kit todo surpresa. Aí eu perguntei assim, se tinha alguma cor que ele gostava, né? Aí ele falou verde, roxo e azul. Então, eu montei um kit verde, roxo e azul. Tem o mini estilete verde de água, o marcateço Generation Y verde, a brush cis azul, hachi verde de água, e duas fine da Staedtler, que eu sou apaixonada por essas canetas de ponta fina. Aí tem a verde e a roxa, ficou um kitzinho bem legal. Esse aqui é da Talita, e ela pediu surpresa também, só que ela queria muito um post-it de planeta, porque simboliza a papelaria. Então, levando em consideração esse pedido, eu coloquei mais dois itens que tem tudo a ver com galáxia, combinando super fofinho. Então, tem o post-it, tem o marcateço Carimbinho de Estrela, e tem o nosso minbook, enfim, isso é um carimbo que dá pra usar como marcateço. E esse aqui é o marcateço de planetinha, né? Então, com um kitzinho bem fofinho, combinando de galáxia. Esse aqui é da Maria Fernanda, ela escolheu o marcateço Esconde Texto, na verdade, preto, da New Pen. Esse marcateço Swing Cool, que é a minha cor preferida da vida, e uma brush pen cis rosa pastel, que é aquela brush boa, bonita e barata, que eu sempre falo. Esse aqui é do José Jesus, que ele falou que tinha comentado no vídeo meu, né? Enfim. E temos... Ele pediu um kit de brush pen, só que assim, kit de brush pen fechado, com menos de 20 reais, ou 20 reais cravado, eu não tenho. Ele ganhou um kit de 20, né? Então, eu perguntei se poderia ser a brush da CIS, que era um preço mais em conta, dava pra pegar mais unidades. Ele falou que sim. Então, eu peguei uma roxa, uma azul, uma preta, e completei com o marcateço Generation Y também. Vocês estão vendo aqui que um monte tem Generation Y? É porque eu peguei uma caixinha aqui, que tem as seis cores, e fui dividindo assim, pra completar o valor, porque eu gosto muito deles, né? E aí, quando eu podia escolher alguma coisa, eu tava completando com eles. E esse kitzinho aqui, gente, na conversa, ela não me falou o nome, então só deixei parabéns, foi um carinho de Catherine Soares. Os outros eu deixei o nome, né? Aí, como eu não sabia o nome, e na Shopee, às vezes, é a mãe, o pai que compra, então eu preferi deixar sem nome mesmo, né? Porque eu já pensou, a menina ganha, aí vai no nome da mãe dela, vai ser meio estranho. Então, eu deixei assim mesmo. E ela escolheu esses três marcateços da New Pen, um esconde-texto e dois marcateços, né? Cis espirro preta e corretivo rosinha. Então, eu vou mostrar aqui embalando pra vocês. E não esqueçam de deixar aquele like pra ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Começar aqui no meio, gente. Desculpa a iluminação, não tô gravando mesmo assim no escuro, porque já tá bem tarde, e aí até ligar tudo ia demorar mais. Tô morrendo de sono, tá? Então, vai assim mesmo. Relevem. Essa embalagem no saquinho, quando é pouca coisa, é uma embalagem mais simples, só que também fica muito fofa. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu coloco aqui no plástico bolha, que já vem com esse saquinho que eu compro, sabe? Então, já tá no jeitinho. Aí tem aqui os adesivos com as estrelinhas. Eu coloco normalmente debaixo da caneta pra não amassar. Aí eu dobro o saquinho pra ficar firme, né? Pra não bagunçar essa organizaçãozinha. E eu tô fechando com essa washi tape de galáxia. Constelação, na verdade. Eu acho super fofo. E aí, o que que eu vou fazer? Vou prender esse recadinho com isso. Deixa eu ver como que eu faço. Assim. Assim. Vou prender assim. Vou prender assim. E aqui eu vou colocar o cheirinho. Gente, eu vou contar pra vocês o que que aconteceu. Muito estranho. Olha só. Normalmente, eu deixo o cheirinho da papelaria aqui em cima. Eu nunca tiro daqui. Tipo, eu uso na mesa e já ponho aqui. Aí, eu não tô achando. Aí eu olhei aqui em tudo, assim, ó. Olhei, olhei. Meu, se vocês estiverem vendo, me avisem. Porque, sério, eu acho que eu tô com tanto sono que talvez eu não esteja nem enxergando. Aí tá essas coisas aqui. Só que, assim, eu olhei o quarto inteiro e não achei o cheirinho. E eu tô assim. Onde que eu deixei esse cheirinho? Eu não faço ideia. Porque eu fiquei, acho que, uns 20 minutos procurando e não encontrei. E aí, eu fiquei triste. Porque vocês tinham que sentir o cheirinho da papelaria. Ah, tá aqui muito triste mesmo. Me desculpem. Mas aí, vocês não vão sentir o cheiro da papelaria, mas vocês vão sentir o meu cheiro, tá? Esse aqui é o meu perfume. Deixa eu ver o Vip Rosé. Vou usar o meu perfume aqui, gente. Não achei tão ruim, porque esse perfume é mais caro que o cheirinho. Bem mais caro. Enfim, vou usar o meu perfume nos papeizinhos, né? Porque é isso. Não achei o cheirinho da papelaria, nossa. Se depois eu encontrar, eu conto pra vocês onde tava, tá bom? Mas no momento é o que temos pra hoje. Quem não tem, cão caça com gato. Então é isso aí. Vamos continuar aqui o vídeo. Vou passar aqui, ó. Uma espirradinha. Duas espirradinhas. Pronto. Dá duas espirradinhas em cada petico. Em cada prêmio. Nossa, vai ficar um cheiro de perfume aqui, gente. Gostei. Nossa, tem que anotar a chiquinha aqui, né? Senão, ó, já era. Esse aqui é da Maria Fernanda. Não posso esquecer. Aí eu passo uma fita aqui só por garantir, pra ter certeza que vai ficar firme mesmo, sabe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos para o do José Jesus. A cartelinha com as adipinas e os produtos. Prontinho. Agora o perfume. Gente, esse perfume é muito forte, acho que vou esfriar só uma vez em cada, porque ele é muito forte, sério. Já está mó cheirão aqui no quarto, estão três esguichadinhas. Então, vamos lá. Vamos agora para esse pedido galáctico. Sério, gente, me digam aí o que vocês acharam desse realizando do vídeo de fãs. Se vocês gostaram, se vocês preferem assim com vários ganhadores e valores menores, ou se vocês preferem tipo um super prêmio para uma ou duas pessoas ganharem. Quero saber nesse sentido, porque esse sentido da Shopping eu achei muito bom, porque como eu uso pão de frete grátis, aí eu não pago frete, né? Então, eu consigo liberar mais prêmios do que se fosse só... Se eu já estivesse pagando frete, sabe? Então, isso eu achei muito incrível. A gente dá até dó de usar essas tape de constelação. É uma das minhas preferidas, mas eu quero que fique muito lindo para vocês. Gente, minha mira está péssima. Quando vocês forem cheirar, cheirem aqui, tá? Porque está indo tudo aqui. Eu estou tentando espirrar no meio e vai bem aqui. Mas está aqui o cheiro. Não se preocupe. Eita, gente. Eu coloquei coisa demais junto. Não coloquei? Acho que eu coloquei o adesivo de coruja junto, que não era para estar aqui. Era para estar fora. Ai, ai. O que o sono não faz com a pessoa? Eu deixei tudo junto, né? Aí, já viu. Pronto, agora sim. Espero que eu não tenha cometido nenhum erro, que eu não tenha mandado nada errado, que eu não tenha mandado nada diferente para ninguém, porque senão já viu, né? Então, vocês são né. Mudra. Mudra com ele também. Mudra com ela e nem tem uma pl unloadida. DROCA kijken. Nesse caso esse negócio Mudra 0 Pra quem gosta de vídeo de embalando pedido, ó, esse aqui tá oito pedidos, oito desejos de fãs. Vamos agora para o do William. Esse aqui eu acho que foi um kit de 40, se eu não me engano. A ASMR pra vocês dormirem aí. Então, vamos lá. 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 Júriana. 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 Bela. Bela Games. Bela Games. Bela Games. Bela Games. Bela Games. Bela Games. E agora, esse aqui que está sem nome. Bela Games. 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 Bela Games.